Fala aqui tudo canal, mais um vídeo saindo aqui com vocês de Free Fire e Garena E estamos aqui caminhando aqui, ó, nesse matagal aqui de árvores, né? Uma floresta, digamos assim, né? Cara, muito bacana, mano E tá chegando aí, não sei se vocês estão sabendo, cara Tá chegando aí a série da Agatha Harkness, mano Vocês estão animados, mano? Sim, né? Eu tô, cara 18 de setembro, se eu não me engano, acho que vai ser o lançamento dessa série Quem me conhece sabe que eu sou fã da Marvel Muito fã, tá? É, sou fã mesmo, cara Sou tão fã, mano, que uma vez eu subi uma torre grande lá em Nova York, tá bom? Mentira! Estamos aqui jogando, tá? Seja bem-vindo se você é novo no canal Se você não é, se inscreve, deixa seu like E já vai compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos, né? Pra crescer aqui o canal junto, né? Claro, obviamente Legal, né? Sim, faz de conta Bacana, vamos lá Vamos tentar aqui achar os caras Porque com certeza eles estão bem escondidos aqui, cara Eu não sei pra onde eu vou, mas Encontrei aqui umas casas Vou ver se eu acho outras armas aqui Porque só essa aqui não me favorece Entendeu? Não me favorece porque só uma, cara Essa arma aqui logo vai acabar, pô Consegui achar pelo menos o carregamento dela, né? As balas dela Vamos ver aquela casa azul ali Deve ter arma ali, cara Eu não sei se tem, mas deve ter Estão atirando Tá atrás de mim Caramba, mano Onde tá ele? Não consigo ver Caramba, olha ali O que é brabo? Senta ali, ó Tô louco, mano Vamos lá atrás dele, mano Tá dando bug aqui essa merda Olha ele ali correndo Toma Logo tirei aqui Porque não vai fugir de mim, não, cara Não vai fugir de mim, não E aproveitando pra deixar aqui Meu sentimento pra família Ibravanel, né? Perdemos um ícone aí da TV brasileira O Silvio Santos Quem nunca ouviu falar desse cara? É um eterno É eterno, tá, cara? É eterno demais, né? Vai ficar aí nas nossas memórias Nossas lembranças aí, cara Um grande abraço É, tá bom Eita, eu tô atirando aqui, mano Olha ali, ó Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 bala Desgraçado da porra, mano Tô, matei, 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 matei Eita, mano Ali, 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 ó Tira, tira, tira O cara é muito neto Ele morre Olá, olá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar seus dedos Vamos pegar as coisas deles Vamos pegar as coisas deles Vamos pegar as coisas deles Aqui, aqui, aqui Eita, mano Toma Toma, toma, toma Tem um avião lá em cima, cara Beleza, beleza Tô equipado, mano Olha lá o cara, ó Nossa Se preparando Pra atirar e ir É brincadeira, cara Isso aí não brinca, mano Nossa, cara Você é louco, mano Vamos bater papo aqui, galera Vocês têm algum jogo que vocês gostam bastante? Deixa aí nos comentários pra gente discutir Se vocês gostam de filmes e séries Também comentam, eu adoro A gente tá comentando A gente sempre comenta aqui no canal, cara Sempre tem novidade chegando É sempre coisa nova Atrás de coisa nova É por aí, cara A gente falou recentemente De Toy Story 5, cara Que vai ser lançado aí, mano Recentemente Que foi falado Que o final de Toy Story 4, mano Não vai ser Tipo assim O final dele, né O Woody voltou, né No Toy Story 5 Saiu recentemente uma imagem, cara E nós vimos eles reunidos, né Vai ser tipo uma Uma coisa nova, né Tecnologia, né Vai bater de frente com esse assunto aí Eu achei bem bacana, cara Se tu vier aqui Eu boto do meu lado aqui Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Que tu é um Vocês estão animados Pra Toy Story 5, mano Comenta aí, cara Eu não sei, cara Toy Story 4 Eu achei bom Toy Story 4, tá Tem gente que não gostou Mas eu gostei Fim, faz de conta Eu achei legal O que eu posso fazer São filhões Deixa aí a sua Ó, o cara Lá na frente ali Tem um cara lá na frente Ali, perto daquela Demência Sei lá O que é aquilo ali, né Não sei se é um Ó, tem o teu cara ali, ó Poxa, eu pensei que era um Eita, mano Eu achava que era um Eita Caramba Eu achava que era um Como é que fala, cara? Eita, 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 eita Cara, como é o nome daquela coisa? Ah, não importa Vamos tentar Eita Eita, eita, eita Caramba, mano Eu me assustei aqui Coloquei um monte de gelo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não tá enchei Não tá enchei aqui Minha vida, cara Ih, não dá Vida cheia? Ah, tá bom Ali o cara Vou pegar surpresa também Vocês vivem me pegando surpresa? Calma, relaxa Deixa eu Ah, tô cheio Tô cheio de vida aqui Vamos tentar matar aquele cara lá Que a gente tinha visto Eita, 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 mano Cadê os caras, mano? Ó lá Vai levar tiro Vai levar tiro Toma, gostou também? Eu sei atirar também Desgraçado Eita, nas balas Não posso mais usar Aqui deve dar pra encher Tá vendo? Recarregar Essa arma aqui é boa Sou muito boa com essa arma aqui, cara Onde que eu tava indo? E o cara sumiu dali Ó o desgraçado aqui Não, esse aqui já é outro Ô, merda Tira aí Tome Esse aí já foi pro saco também Já era Eita, mano Tão atirando aqui Que eu não tô vendo Ó lá, ó lá O que não aparece na minha frente É o covarde Desgraçado Tentando me atacar O que que eu tenho aí, ó Seu bandido do caramba, mano E se você é novo Como eu falo, mano Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Curtir Vamos fazer isso aqui Dá bom isso aqui, hein, cara Vamos ver Ó uma moto aqui, ó Uma moto, mano Se eu pegar essa moto aqui Eu perco, mano Os caras tiram Vamos fazer do nosso estilo aqui Beleza, galera? Eu não quero Só pra vocês saberem Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é bombo, cara Será que eu nunca mais joguei? Aí eu fico assim, entendeu? Indo pro lado pro outro Tentando adivinhar o caminho certo Mas vamos lá Ó lá Cara, é tudo novo isso aqui, mano Beleza Vamos lá Vamos caminhando aqui, cara Gente, é tanto É tanto mold, né Que às vezes aparece tipo Um Ó lá Um cara ali atirando Eita, vou perder isso aqui, cara Já não acredito Não vou não Não vou não Não vou não Não vou não Ó lá, tirei Tem outro lá na frente, ó Ó, não Tá pomba Perdi a arma Perdi bala Acabou a bala Será que aqui vai ser o final? Eita Ó lá Poxa, mano Toma Vou pegar as balas do cara, mano Vou lá tentar pegar Eita, tem um cara atrás de mim aqui Nossa, eu vim na frente, cara Ó lá, ó lá Você é louco, mano Eu sou bom demais, cara Eu tinha perdido todas as minhas balas Eu matei um cara Ó lá É um mito É um mito Nossa, mano Cara, eu tô Tô pro aqui já, mano Ó lá, uma ali, ó Ó lá, ó lá Aqui, ó Atirando em mim Tomou também, cara Eita, mano Tô atrás de mim Cadê o verme? Cadê o verme, cara Ó lá ali, ó Juro pra vocês Tá difícil Tá difícil aqui, ó Ó lá Ó lá Toma Logo uma nas costas Tomou Caiu no chão Tem bastante vivo ainda Tem 11 vivos Onde é que eles estão, cara? Onde eu posso achar isso? Eita Outro atrás de mim Tô falando, galera É só atrás que eles atiram Eles atacam Deixa eu falar Ó lá E mesmo assim, matando eles Ó lá Tem outro ali, ó Ó lá Ó lá Outro ali, cara Ó, toma Eita, mano Cê é louco, cara Ixi Nossa, mano Cadê? Cadê? Se escondeu lá, ó Não tá nem na metade do caminho Aqui, ó Já vi ele ali, ó Ó lá Ó lá, ó lá Puxa, mano Cê é louco, cara Ele viu Que eu ouvi ele Aí ele foi ali Tenta se esconder ali, ó Ó lá Puxa, mano Tô sem bala aqui Vou perder, galera Por falta de bala Porque se não fosse isso Ó, ó Ó lá Ó Vamos pegar as balas dele Vamos pegar as balas dele, cara Um monte abatido aqui já E nada Tem seis restantes Pega o negócio, menino Cadê? Cadê? Eu tô tentando aqui achar Ó Eu não tô vendo, cara Cês tão vendo? Me ajuda Salve, Matheus Tá na nossa live aqui de hoje, né Salve, Matheus Salve, Rian também, ó Mirela Mirela tá aqui também Nicolás Pereira É Nicolás Pereira não, tá Do Dos incríveis não, tá O Nicolás aqui do nosso Pereira Ele tá com a gente sempre aqui Salve pra você É isso aí Dá seu salve aí também Nos comentários A gente salva você, tá Beleza Se não for salve aqui A gente dá salve aí Escrito Olha lá, olha lá Morreu, morreu, morreu Restam dois vivos Restam dois Olha lá onde é Olha lá Resta um Resta um vivo Ah, sou eu Nossa Sou eu que tá vivo A gente fica por aqui, galera Até o próximo vídeo De quando a gente vai fazer agora, tá Mas quando a gente fazer o vídeo A gente joga aqui pra vocês Na rede Salve, adeus Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Falou Tchau 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 Tchau